Indo na cerimônia de cidadania canadense Vamos ver o que, eu não sei se pode filmar por lá Mas eu vou entrar com essa minha câmera escondida Essa pequena câmera escondida O processo é até rápido Já foi demorado, agora Tá até rápido, acho que uns 6 meses E no final, a última etapa é fazer uma cerimônia Girar pra rainha, a rainha da Inglaterra manda agora Sei lá que comanda aqui Que tiver guerra ainda em Inglaterra Fala, vem, vem lutar contra o Brasil Aí o negócio esquenta Olha o trânsito aqui, trânsito de São Paulo De Montreal Fala, vem lutar contra o Brasil Estou aqui na cerimônia de cidadania canadense Essa aqui é a última etapa pra quem aplicou para a cidadania, óbvio Então, é, vocês estão vendo aqui gente de vários países aqui Já vi gente de Marrocos, da Tunísia, da França, dos Estados Unidos Gente que veio pra cá, aplicou, tá morando no Canadá E vamos ver essa cerimônia A partir de hoje, teremos 305 pessoas que se tornarão canadenses Então já tô aqui, filmar um pouco aqui pra vocês pra dar uma olhada como que é essa última etapa de cidadania Muita gente aqui então não vai começar na hora prevista Eu acho que ainda vai pelo menos uns 30 minutos aqui, antes de começar, uma hora É muito importante, em tant que cidadania canadense, que se você viajar à l'extérieur do país, você deve absolutamente ter um cidadania canadense A cidadania, você deve obter um cidadania canadense, se você deseja viajar à l'extérieur do Canadá, do país A cidadania do cidadania está começando A cidadania do cidadania é agora em sessão Onde eu afirme solenamente Que eu serei fidel Que eu serei fidel E que eu serei sincero à l'agence A sã majesté da reine de Elisabeth II A sã majesté da reine de Elisabeth II Reine do Canadá Reine do Canadá A cidadania é a cidadania Acabou de fazer um juramento aqui, você viu que fala da rainha da Inglaterra Que também é a rainha do Canadá Em seguida agora, ele entrega o certificado de cidadão canadense para as pessoas Então chama nome por nome e geralmente são 300 pessoas que estão aqui Vão chamando, cada um vai Segue, é bem organizado E vão pegar o certificado deles A partir daí são cidadãos canadenses Então já estão começando a entregar os certificados aqui para 305 pessoas Então a partir de hoje essas pessoas são canadenses E eles podem pedir o passaporte E hoje é quinta-feira, eles podem pedir o passaporte na terça-feira Então eles não precisam mais da carteira de residente Da carta de residente, na verdade Para viajar Agora eles podem usar o passaporte canadense A diferença entre o cidadão e o residente é que a residência tem que renovar a cada 5 anos E para viajar, a diferença na documentação, você viaja com o passaporte, no caso brasileiro Ou passaporte do país de origem, mais a carta de residente Agora no caso pode entrar no Canadá apenas com o passaporte canadense Outra vantagem, ou opção na verdade, é poder voltar Um residente não pode voltar Um cidadão canadense pode voltar Geralmente a etapa para virar cidadão canadense é Tem que ter a residência permanente canadense Se os últimos 6 anos você vem presente no Canadá, dá 4 anos Aí você faz o pedido de cidadania Esse pedido de cidadania você Pede alguns documentos que comprove O tempo de residência, o tempo de permanência Documento de viagem para saber que eles calculam os dias que você saiu do país Se você saiu do país por 45 dias Esses dias são subtraídos na quantidade total dos dias Então depois de 4 anos a pessoa faz o pedido Depois envia os documentos Depois a pessoa é convocada para fazer a prova Você faz uma prova sobre a história do Canadá São 20 questões Se você passar na prova, você tem uma entrevista com um agente de imigração Ele vai fazer perguntas, verificar sua documentação Verificar seu nível de idioma, seu nível de inglês ou francês Ele pergunta qual idioma você quer falar Que são os dois idiomas oficiais no Canadá E se tudo estiver correto Ele se avisa que você vai receber uma carta de entre 2, 3 meses Entre 2 a 4 meses na verdade Que é para a convocação da cerimônia O processo está praticamente concluído Pegou o certificado Cidadão canadense é como se fosse uma certidão de nascimento Certificado canadense Então esse pessoal que está aqui hoje Está nascendo novamente Entre aspas Já está tendo o certificado de nascimento deles hoje É o dia 1 como um cidadão canadense É legal O povo fica contente Tem esse sentimento de fazer parte da sociedade Eu já sou canadense Há algum tempo E eu lembro da minha cerimônia Você se sente mais integrado na verdade Eu também sempre digo Quanto importante é Para nós, como canadenses Para se conhecer um outro E não há mais melhor dia Que hoje Para nós fazer isso Nós somos todos canadenses Então, vamos lá Para nós, como canadenses Para nós, como canadenses Para nós, como canadenses Para nós, como canadenses Please rise for our national anthem Para nós, como canadenses 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 Tem muita gente contente Que alegre Faz parte Faz parte do processo Legal, é bom saber isso Gente, de diferentes partes do mundo Em um único país Aqui em Montreal 25% das pessoas Nasceram fora daqui Do Canadá É legal essa mistura Vale a pena O esquema é misturar Acabou a cerimônia aqui Então, o pessoal tira foto ali Perto da bandeira E com o certificado na mão É uma fila grande O pessoal não pode ver uma bandeira Que está todo mundo tirando foto Mas é isso Valeu a cerimônia Muita gente feliz E vale a alegria E integração E valeu a pena 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 E valeu a pena